Salve muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Eu estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Corisão, episódio 2. Lá do canal do Voice Makers, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações e bora dar a continuação neste vídeo que eles fizeram, nessa animação, melhor dizendo, que eles fizeram, o segundo episódio. Bora ver como é que vai se destrinchar, né, os acontecimentos, beleza? Com certeza! Agora deixando o seu like, bem esperto, pra ajudar o negão. Então se inscrevam no canal, ative o chininho se você é novo ou nova no canal. Sejam bem-vindos! Ai, que delícia! Treitas, a poderosa Black Shark está aqui, ó! Pra vocês se beijarem à vontade, continuem aí sentadinhos me dando visualizações e você já sabe, no esquema do canal, vai nadar com tubarão, ó! Vem brincar comigo, vem! Sem relação, sem demora, bora pro que interessa, direto pro reato, é claro, depois da vinheta. Valeu, bá! Alexandre Mária! Como é que vai ser isso aí? Ah! Ih, rapaz! Olha o buraco de bala! Bom de tiro, né? Sem esse projeto, sei lá. Ele atirou nele. Ih, rapaz! O Rochão, no Twitch, vai lutar. Mas aí, véi, você não falou que já tinha derrubado milhão? Nomes de bichos como esse? Não, eu acertei o córtex central, teoricamente... Você não disse que era que nem comer pão no café da manhã? É, é! Só que alguma coisa aí deu errado, que ferrou... O seu braço não se adapta a três tipos de situações? Adapta! Só que o negócio é que... Peraí! Então você me escuta mesmo, né? Meus sentidos me permitem ficar atento a tudo. Então por que você fica me ignorando? Cale-se, anão! Estou analisando o inimigo. Ah? Mas tu não disse que pode ficar atento a tudo? Eu posso. Mas a sua voz é horrível. É, bom... Aí, Zé Boninha, vou te avisando. Esse robô é duro, hein? Não sei por que ele me atacou, só tava andando aqui de boa, tranquilo, curtindo o sol. Aí o bicho já vai tratando. E eu tratei de volta. A carapaça dele parece... Ei, pô, não faz isso aí não, pô. É, parece metal. E o bicho sabe até lutar, viu? Coisa de futuro, pai. Nunca vi uma criatura como essa antes. Ha! Eu já, otário! Pô, mano, você é encrencado com esse cara aí, né, véi? Vocês são parentes, alguma coisa do tipo? Como é que é? Luz! Para mim, meu Deus do céu! Eu me livre! Acabei de achar esse doido aí no deserto. Chamei ele pra andar junto comigo, mas já tô mudando de ideia. Nunca fui tão humilhado na minha vida. E eu acho que ele tava tentando me roubar. Eu espero, pelo menos. Porque a cena ali atrás tava muito esquisita. Eita! Então, sua carapaça é dura. Nesse caso... Irei imobiliçá-lo. Porota! E-e! Criado por Carlos Daniela. Obrigado pela força, apoiadores e fãs. Abertura é maneira, né? Bora ver mais um episódio de... Colisão. Versão brasileira. Voicemakers Brasil. Nossa, caraca, véi! Eu não tinha pensado nisso aí não, bicho. Nem foi tão impressionante assim. É, eu faço isso. Pô, cara, legal. Faz aí rapidão pra eu ver. Então, né? Veja bem... Sua tentativa de ameaça é falha. Não sei que tipo de arma diabólica, profana e infernal iria usar contra mim. Mas é inútil. Parece uma garrafa d'água. Assista a aberração metálica. É o seu fim. Reze para o seu criador. Clame por misericó... Uma garrafa d'água. Ué. O quê? Ih, é mesmo. É veneno. Não, é não. É sim. Estou dizendo a verdade. Calúnia. Eu juro. Mentira. Não é veneno. Eu posso provar. Ô, caneta. Ué, é ou não é? Esse cara é maluco. Relaxa. Que tipo de profanidade é essa? Meu modulador de voz estava tentando parecer mais amigável. Pô, com essa voz? É radão, hein, mano? Então assim parece mais amigável? Não. Agora tá horrível. Pô, você pode imitar minha voz também? Claro. Olá. Pô, que da hora, véi. Ó, analisei aqui. É água mesmo. Meu óculos Meter Mike deu uma escaneada nas propriedades rapidão. Ô, você tem um óculos que diz isso? Eu não confio nessa sua profanidade mágica. Ah, é, cabeção? Eu provo aqui, então. Seu tolo! Que isso? O que você tá fazendo? Salvando sua vida. Seu louco! Eu só pretendia oferecer a água que uso para lubrificar minhas engrenagens. Pude observar que vocês passam cedo. Eu avisei que estava envenenado. Não tá envenenado! Tá com areia! Porque você jogou no chão! Mano... Ó, isso é raro. Mas acontece. Aparentemente eu danifiquei a programação agressiva dele e... Também sua programação de objetivo primário. Agora é como se ele estivesse livre, sem nada pra fazer. Não exatamente. Ainda preciso cumprir minha programação primária. Porém, agora está sobre minha decisão de como irei executá-la. Considerando isso, agora estou à disposição para usar minha programação de resgate e sobrevivência. Posso ajudar como guia, tradutor, bússola, purificador de água, amolador de facas, aplicação de noz e também tenho em meus dados habilidades culinárias. Especificamente em panqueca de presunto. Ô, Polishop, pode parar de falar com a minha voz? Foi legal no início, mas agora estou ficando um pouco incomodado, sabe? Perdão. Que tal esta voz? Ah, que tal esta? Está muito grossa. Ou muito fina? O que me diz dessa voz? Essa parece a amiga, viu? E essa voz aqui, garoto? Parece muito velha pra você. Me parece que essa criatura é realmente um fazedor de vozes. Ai, ai, ai. O que foi isso? Fazedor de vozes. E essa aqui, que tal? Essa foi boa. Essa aí ficou legal, hein? Eu curti também. Inclusive... Entendi, né? Já que você tem essa habilidade especial e já que você não tem nome, eu vou te chamar de voice maker. Hum? É um péssimo nome. Não te perguntei nada! Eu também não achei muito legal, não, véi. Não vou mentir. Pô, até tu, mano. Eu educadamente recuso este nome. Ah, relaxa, voice maker. Esse nome já pegou. Não pegou, não. Tá! Hum, mas peraí. Tô lembrando agora. Você disse que poderia ser um guia, né? A gente meio que tá precisando, tipo... Muito! Muito! Gente! Somos nós, voice maker! Claro! Eu estava me dirigindo para a cidade do norte, que fica naquela direção. Só não sei o motivo. Isso foi perdido no meu banco de dados. Eu não preciso da ajuda de uma criatura profana, metálica, mentirosa e envenenadora. Eu seguirei meu caminho sozinho. Preciso achar algo importante. É fácil falar depois que o bicho já apontou a direção, né? Ai, ai, ué. Aí. Você acha minha voz horrível? Pode ficar com essa voz de lua ali mesmo, mano. Ai, ai, ué. Porra, pô. Estava fazendo o que mesmo, véi? Me atacou por quê, bicho? Não gostaste da minha cara, não, foi? Não pus os dados para responder esta pergunta. Minha programação residual me instruiu a transportar isto para algum lugar. Inclusive, peço perdão por ter lhe atacado. Ah, tudo bem. Não foi nada demais. Já diria o peladão. O passado é o passado. Não é não, peladão! É. Ah lá. Nele tu não dá fora, né? E o que tem nessa bolsa aí, ô Projeto Zeta? Ah. O Projeto Zeta. Eu... 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 Ai, ai, ai. Bom, eu estava... 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 Estou. Estou transportando esta bateria. Bateria? No deserto? Com seu modo de ataque agressivo que estava ativado? É. Caramba. Que esquisito. Ei, rapaz. Bem, e tu lutador? O que tinha rolado para tu chegar até aqui? Eu não lembro muito bem. Eu... Eu... Eu ia... Estava pronto para viajar... Eu ia buscar alguém que... Alguém que foi... Fui encontrar alguém. Hum. Hum? Uma amada. Uma amada. Avistei a torre. Vocês podem acampar para recuperar suas energias. Eu possuo mais água. Isso deve ajudar. Opa, legal. Pelo jeito o peladão já estava indo para lá antes do robô falar. Ei, ô. Estava indo acampar e nem chamou a gente. Vocês estão me seguindo porque querem. Eu apenas sigo o meu caminho. Mas a gente está indo para o mesmo lugar, seu tapado. Você deixa te irritar muito fácil, velho. Fique de boa. Bora lá, bora. Hum. Cara. Essa torre... Parece... Familiar. Ô, 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 ô. Pera aí, pera aí. Me deixa aqui sozinho, não. A ambientação ainda é muito maneira. Embora seja mais deserto, né? Mas... É bem legal. Nossa. Ih, rapaz, tem caroço nesse engu aí desse robô aí, mano. Ai, caramba. Sai, coronga. Oh, shit. Oh, shit. E aí, vai ser meca. Espero que não se comode. Mas eu vou sentar aqui, tá? O roncador ali, não me deixa dormir. Pô, mano. Eu já tinha tacado uma pedra na cabeça. Nossa. Tudo bem. Sinta-se à vontade. Maravilha. E aí, rapaz. Ah, é sim. É um modelo TI-RA 2077. Ele é bacana. Ele se adequa a três tipos de situações, saca? Estou ciente. Este é um modelo designado para o Cyber Spy. Agência de investigação para criminosos cibernéticos. Apenas eles têm licença para possuir esse tipo de prótese. É isso. Isso mesmo. Você é de Futurópolis, por acaso? Seu design. Suas especificações. Funções programadas. Quem... Quem que criou você? Meu criador é um dos membros do Conselho do Rei. Ele é o encarregado por desenvolver tecnologias e soluções do reino. Ele é denominado como... Mike. O que? Mike. Ih, rapaz. O único Mike que eu vi que é bravo pra caraca é o do Top Revengers. Será que vai ter outro Mike bravo aí também agora aqui? Ih, rapaz. É o que? Irmão dele, parente... Que novo. Parente, conhecido, amigo, inimigo, mano. Caraca, que saco. É o que? Deixa eu ver o que. Então... Que novo. Que novo. Que novo. Que novo. A mim. E aí Nossa Esses sonhos são sinistros, a gente sonha com umas paradas vezes que você não consegue ter controle Das coisas que acontecem lá, sei lá O que é isso? Que um pesadelo na verdade Ih rapaz Nossa Caraca Tá esquisitão viu Hum Bom dia pra tu também Hum Esses dois se amam Aí Se não me engano Acho que aqui é Que diabos que tá acontecendo cara Isso aí que eles foram mandados pro futuro Acabaço Acabaço Tá parecendo que eles foram enviados pro futuro hein Ele achou um negócio familiar porém tudo destruído então tudo indica que parece ser isso Ih rapaz Será que ele é dono ou é filho do dono dessa empresa? Ou alguma coisa do tipo Já tô aqui teu olhizão já Agora sou um funcionário mesmo? Sei lá Ah que saco Ah Deixa eu falar Tô bocejando não é porque tá chato não, tá maneiro É porque eu tô tomando tanto remédio E algum deles às vezes me deixa com um pouquinho de sono tá ligado, tá ligado? Inclusive eu tenho que tomá-lo daqui a pouco Ah Ih rapaz Oh shit Cara, eu acho maneiro a animação assim mano, na moral Animação que eu digo quem consegue fazer Vi, olha lá, nessa idade Vejo que sua observação é impressionante Hum Essa cidade é a Contenda Muito conhecida por seu comércio de artigos para a batalha E por suas grandes lutas no Coliseu Onde todos fazem apostas Hum O pior tipo de cidade Ah, se for umas lutas amistosas Deve até ser da hora, velho No Coliseu, luta amistosa, eu acho meio difícil hein Mas Vai que Ah Acabou Olha nós aí, arte do Daniel Mokuba Uh, que massa Obrigado pelo desenho, velho Parece uma versão adolescente minha Interessante Obrigado, Ana É exatamente eu nesses últimos dias Andando Centrado No deserto Andando chato também Calice Jamais me calarei Nunca Finalmente acertaram minha altura Aí sim hein Tem algo errado Eu sou extremamente maior e mais forte que você Não faz sentido Pra mim tá bem fiel Ficou muito massa a releitura no seu traço Obrigado pela fanart Valeu Se eu mordo? Não, eu julgo Obrigado pelo desenho, Pedro Uh, olha eu que bonito Que legal, valeu Sexy Eu sou assim mesmo hein Duvido É mesmo, velho É claro, é só olhar assim ó Que ninguém resiste Obrigado, Biel É impressionante a diferença de energia entre nós e o peladão Desculpa Mas é que eu não tenho razões para estar alegre assim O importante é que você esteja fazendo o seu melhor Todo mundo já passou por desgraça aqui Desgraça Obrigado pelo desenho Olha eu pronto pra destruir aquelas casquinhas Carcaças Carcaças Foi o que eu disse Top demais, obrigado, Brian Bom traço, bom traço Ninguém por perto Silêncio no deserto Deserta Ou só a silhueta Cale-se Eu não suporto mais ouvir isso Um dia você vai cantar junto Olha eu que massa Maneiro Adorei o estilo do desenho Me lembro os grafite lá do meu bairro Maneiro mesmo O que é um grafite? Ah, depois te falo Valeu, Thiago É nóis, véi Time do biquinho Time do biquinho É claro Coisa dolorosa aquele lá parte de trás lá Será que só eu levo isso a sério? Obrigado pelo desenho Olha que ira Caraca, mano Parece de verdade Uau Olha essa profundidade Devo admitir que está impressionante mesmo Admitir que estava me devendo você não admite, né? Admito apenas verdades Caraca, esse daqui é muito bom mesmo Um dia você me agradecerá Caramba Obrigado, Dani Ficou visionário Graça um brabo Não se liga Eu tô é brabo, meu amigo Chega perto de mim não Você pode fazer isso aí? É... Bem... Faz isso Sério? Como assim? Próximo desenho Depois te ensino, man Relaxa Como sempre, nervosinho Carice Obrigado, Pedro, pelo desenho Carice Agora tá certo Eu analisando o perímetro e ele todo distraído Eu acho que os dois estão analisando, hein? Mas eu tô mais Carice Desenho massa demais do caixa de lei Legal, gostei também O cara é bom Olha eu, que legal É teu braço esquerdo o de robô? Como assim? Eita Não É... É o meu direito Querem tirar os meus dois braços? Aaaaah Como o seu braço virou de robô? Longa história Dolorosa Com a tristeza Valeu pelo desenho Aaaaah Artizinha da Sara Episódio 1 Que massa Valeu Obrigado, Sara Valeu, valeu Tô bom E lá está eu Prestes a cometer um ato heróico Pura sorte Pura habilidade Pura habilidade Valeu Eu ir Meu arco Ei, exagerado Tá incrível o desenho, Luan Obrigado por representar o Meu arco Ai Que isso? Que isso? Foi bem, meu querido Não disse que você tava me devendo? Maneiro, maneiro Ah, meu agiota Vamos me pagar, rapaz Isso está errado nos níveis mais abismais Tá certinho Valeu, Mariana Potente Muito legal, muito legal Não Não Estamos sós E nenhum de nós Sabe exatamente onde vai parar Mas não precisamos saber pra onde vamos Nós só precisamos ir Não Meu Deus O mesmo agradecimento a todos que fizeram esse projeto ser possível Fãs, amigos, família e equipe, vocês são os melhores Tá aí, minutos Esse daí foi o segundo episódio de colisão lá do Voicemakers Esse segundo episódio eu achei ele mais parado Foi aquela coisa mais pra trazer você mesmo dentro ali, né? Daquele universo deles, né? Pra gente tentar entender, encaixar as peças do que pode estar acontecendo Eu meio que já falei um pouquinho do que eu acho aqui Parece que talvez, vai que, eu não sei Eles tenham sido enviados para o futuro Por algum motivo, sei lá Eles de repente com alguma coisa em comum Talvez eles não lembrem De repente que já se conheciam Sei lá, eu não sei, cara Eu tô teorizando aqui Sei lá Mas, que me deu a entender Que isso, né? Que o Amarelo, no caso Ele viu lá Que uma das torres que ele conhecia De fato tá lá, mas tá tudo destruído O outro, o roxo Ele viu que tinha uma casa soterrada Então tudo indica Que pode ser de repente Um futuro meio que passou pelo Apocalipse No caso aquela civilização que eles conhecem Não sei se eles são do mesmo universo Talvez Ou se são de um universo diferente Mas meio que convergiram Ficaram tudo ali Mas de uma forma bem devastada Sei lá Eu tô falando Eu tô falando as coisas aqui que eu acho Tá ligado? Foi mais ou menos assim De repente que eles fizeram esse episódio aí Pra fazer a gente pensar No que pode ter acontecido Embora tenha sido um pouco mais parado Que o primeiro O primeiro foi mais pra mostrar A capacidade dos três ali De luta De artilharia Combate Sei lá Foi mais pra poder ver também O primeiro episódio que eu digo A personalidade de cada um Agora já é o segundo episódio Já meio que Pelo menos eu No caso Que me deu a entender Que E... Foi pra gente tentar desvendar O que que tá acontecendo Eu acho que foi isso Mas aí gente Eu vou deixar o link desse vídeo Desde na descrição do vídeo Tá bom? Espero que vocês tenham curtido No meu react E bora aguardar a terceira parte Ou o terceiro episódio Tá bom? E eu quero agradecer a todos vocês Que são membros do canal Que tem apoiado o meu trabalho Diretamente me dando ânimo e forças Para continuar trazendo mais vídeos Para vocês E é claro não só vocês Mas também a galera que também É inscrito aqui no canal E também é inscrito Ou me segue lá na Twitch Muito obrigado por estarem me apoiando Vou ficando por aqui Só aguardem mais vídeos Você já sabe como funciona Se vocês quiserem pedir vídeos É só deixar nos comentários Tá bom? Nesse ou de outros vídeos Próximos que eu estarei fazendo Se tiver mais likes Comentários Igual ao seu pedindo a mesma coisa É o que eu estarei pegando Para poder assistir com vocês Tá? Então é isso Vou ficando por aqui Muito obrigado a todos Até a próxima E valeu Tão olhando o que? Se inscrevam logo aqui Ou vocês acham que São haters o suficiente Para não gostar do negão Querem beijar minha faca? Exatamente Alexandre Maria Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa